Andrés Surache revela que desmaiou após experiência sexual inédita. Andrés Surache revelou que desmaiou na primeira vez que experimentou anal. A criadora e conteúdo adulto declarou que quando gravou com Jefferson Teixeira, mais conhecido como Jeffão, desmaiou por conta da dor. Essa foi a primeira vez que a Panicat participou desse tipo de relação. É uma prática que dói, então elas acabam evitando de fazer anal justamente por isso. A primeira vez que fui fazer, cheguei a desmaiar, foi bem dolorido, porque a pessoa que estava comigo foi muito rápida. Tem que ter um jeitinho, tem que ir com carinho, com gelinho, com gelzinho, bem devagarzinho, até você se acostumar, contou em entrevista a Ken. A Murilo explicou que é necessário respeitar o seu corpo durante a relação gravei com o Jeffão e nunca tinha feito com o tão grande. Ele tem 23 centímetros, então doou muito. Não consegui fazer aquele violento, aquela coisa louca por ser muito grande. Às vezes é desconfortável, fizemos com mais um jeitinho, mais com amorzinho, mais devagarzinho. André Suracho detalhou como deve ser um anal. Tem que ir liderando como você quer, mexer de maneira que você quer, falar a intensidade que você quer, parar, 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 só realmente se você posar. Porque é muito gostoso. Não acredito que eu estou fazendo todo esse tipo de assunto, pessoal. Gosto de eu posizando e ficar de pé, então eu fico no controle com o parceiro, atrás de mim. Também gosto de me olhar no espelho, finalizou. Não, cara. Não acredito que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo, pessoal. A minha fama vai porra lá abaixo. Já estou trazendo um conteúdo de aplicativos, que vem lá do assunto só de aplicativos. Os aplicativos mais mentirosos. São um... Cara, isso é fato. Bom, eu vou ficar por aqui, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.